e é que é que é família da que fala o j privado atenção e o j privado a luta pela alternância do poder não se esgota com o assassinato de uma vez por Raul Diniz tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MC TV a TV que chega até você a TV que não bajou lá na semana minha família a segunda que o site né na clube capa por intermédio do Raul Diniz é isso mesmo a luta pela alternância do poder não se esgota com o assassinato de uma voz né que importância teria a minha vida se não me colocasse disposição à disposição para lutar contra aquele que impõe desnecessário sofrimento e dor aos meus semelhantes irmãos afinal o que nos ensinam os evangelhos de Mateus Marcos Lucas e João senão que o grande objetivo do cristão enquanto alma vivente é o de amar a Deus acima de todos de assim sendo que razões estão por baixo ou por cima das trevas onde o MPLA reside para que este decida ordenar a minha morte por assassínio afinal o que tenho eu dito sobre o presidente da república João Lourenço que não seja verdade e sobre o MPLA tenho eu mentido ou falado a verdade se esse é o preço a pagar por dizer a verdade então que me seja cobrada a divida segundo a vontade dos promotores da desordem da maldade e dão eles obstinados em deter o poder pelo poder porém se essa não for a vontade daquele que me revelou a verdade e me proporciona combater um bom combate pelos expatriados aprisionados na sua própria pátria e forte a dor mas extremamente agradável combater um bom combate contra os malfeitores e detratores da verdade se a morte é o preço a pagar pela cobrança cursiva dos rufias e assassinos corruptos cuidado que pôde a maldição ser tremendamente assustadora e atingirá até a quarta geração das suas proles por outro lado a alternância do poder político não se esgota assassinar uma pessoa só para a calar uma voz não fugirei não aceito o exílio comemorada permanente o país é dos angolanos e para os angolanos tanto os que desejam a alternância do poder como os que não a desejam são ambos legítimos donos da terra angolana que os viu nascer afinal quais são as razões fundamentadas para que um punhado de senhoras e senhoras se permitam prender e oprimir os ativistas será só por divergir da linha de pensamento dos poderosos do regime que verdade existe nas hostes do poder autocrático para em nome de um pensamento ideológico sejam assassinados cidadãos pacíficos nas províncias da lunda norte município do cafunfo bengala e luanda a arrogância dos supostos donos do país leva os agredir salvaticamente e com uma dose elevada de ódio as lideranças da igreja católica isso é um bom pressagio aliás os cristãos a muito têm sido usados como arma de arremesso do regime para isolar grande parte da sociedade pensante e assim dividir para melhor reinar de balde pois sua excelência o povo sabe bem o que quer e o que desejam também sabe quem de facto é o verdadeiro vilão nessa história mal contada todos já perceberam o desespero porque passa o regime lesa pátria do MPLA todos sabem que a verdade não mora na sede do MPLA menos ainda na cidade alta transformada em que vil de criminosos do colorinho branco sua excelência o povo também já percebeu que o regime escolheu a igreja católica e sua liderança como inimigo para impedi-la de apoiar a alternância do poder político tudo foi pensado milimetricamente e a fórmula usada é a mesma habitual primeiro começaram com a compra de consciências de membros dos partidos adversários depois passaram a outro patamar a da escolha de inimigos de estimação agora chegaram ao último patamar o da chantagem e intimidação de cidadãos até a igreja não escapou desta vez só que essa fórmula já está demasiado manjada não cabe mais utilizá-la contra as oposições menos ainda contra a intelectualidade teológica da igreja do cristo a igreja católica já entendeu que o MPLA tem o desejo íntimo de se transformar numa religião e realizar o grande feito de transformar o seu líder João Lourenço no Confúcio III isso também não colhe hoje todo pensador tem o dever de unir forças e juntar-se as oposições para juntos libertar Angola do último bastião do comunismo em África não é tempo de aceitar medo do chicote se pretendemos ajudar a acabar com a fome e com a porrada se o povo refilar temos que forçadamente nos unirmos como uma só força para que as oposição forte e coesa ninguém no seu prefeito juízo pode ter medo de participar do movimento libertário o país precisa de todos nós e o povo o agradece não cabe mais ter medo não é lícito abandonar os sem vós obrigados a viver com a verdade alheia num porral nem temer represálias de lideranças amorfas como as do MPLA aprendi que os verdadeiros líderes não ameaçam nem amedrontam o seu povo para que estes os sigam com a boca fechada o senhor cala boca já morreu não há mais nada a temer melhor será tombar lutando que viver amarrado e de boca calada os líderes democratas não se imponhem pela força os democratas são seguidos pelo valor que representam e pela sua humildade humanidade e respeito ao próximo isso não existe no MPLA onde tudo é cozinhado com ingredientes feiticistas hoje se nota a olhos nus que mesmo na prolongada ausência de mês e meio a liderança do maior partido da oposição e da frente patriótica unida continua firme nos seus propósitos isso não é unanimismo a isso se chama partilha do poder político partidário quer dizer que a UNITA não tem dono ela evoluiu e como evoluiu e a família o vídeo de hoje foi esse se vocês curtiram e sabem que vocês se inscrevam no canal ativem as notificações partilhem o vídeo e comentem para que vocês tenham notícias você não sabe até saber para nós quem tem notícias a nossa campanha para aprender a família antes para aprender a família antes a família ainda continua os grandes contextos para a parceria e divulgação da anúncia estão na descrição dos nossos vídeos escrevam suas opiniões que é muito importante é tudo muito importante até o próximo vídeo MSTV é a TV que chega até você e a TV que não vai rolar essa maninha está aqui e eu vou fazer isso